Olá, o assunto de hoje é paisagismo sustentável, que nada mais é que o paisagismo atual. É o paisagismo que se preocupa com a qualidade ambiental. Ele vem em resposta às grandes pressões que o nosso mundo moderno tem causado. Por exemplo, o crescimento demográfico, as poluições multiformes. Todos esses componentes têm a necessidade de construirmos um mundo mais sustentável. Dessa forma, o uso da vegetação organizada em projetos de paisagismo pode ser uma estratégia interessante para que tenhamos uma melhor qualidade ambiental. No mercado de hoje, nós temos uma série de selos que conferem essa melhor qualidade ambiental. Por exemplo, o selo LEED, que é conferido pelo Green Building Council, o selo Aqua, pela Fundação Vasoline, o selo Procel, que é um outro selo que também configura uma série de normas que respeitam a qualidade socioambiental daquela obra. Acreditamos que o uso da vegetação é uma das melhores maneiras para que a gente tenha um ótimo custo-benefício para uma construção sustentável. Por exemplo, as plantas podem não só garantir uma melhor sombra, podem produzir um alimento, melhorar a relação área construída com área vegetada, permitindo um melhor escoamento da água e recarregamento dos aquíferos. Dessa forma, temos um mundo um pouco mais equilibrado. Junto a essas grandes obras que aparecem nos últimos anos, como as obras da Copa, os grandes centros imobiliários, todas essas obras podem oferecer um menor impacto quando usado um paisagismo sustentável. E essa ciência, que no mundo moderno se torna quase que uma obrigação para qualquer projeto, para nós se torna uma fonte de estudo e pesquisa, com muitas áreas de desenvolvimento. Plantas que consumam menos água, ambientes que tenham melhor drenagem, ambientes que possibilitem áreas mais sombreadas, uma inclusão social por todos os usuários. Tudo isso são condições que um jardim sustentável, com certeza, deve respeitar e fazer a parte da vida de todos nós. Legenda Adriana Zanotto